Fala galera, voltamos com o Equibancada Caipira, hoje uma edição especial, estamos aqui com a Letícia Santos, a lateral direita da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, e fala um pouco da Letícia aí, lembrando que o Marião também não está aqui hoje com a gente, mas vai participar, ele mandou suas perguntas via vídeo, né Rodrigo? É, a Letícia acabou de disputar a Copa do Mundo Feminina, e a gente já vai falando com ela aqui, e a gente começa as perguntas, perguntando para ela se você já se considera uma famosa aqui de Atibaia. Não, ainda não, ainda não caiu muito a ficha, para mim eu continuo sendo a mesma Letícia, não sei como está a repercussão, muito bem, mas para mim eu continuo sendo a mesma Letícia. Mas as pessoas já te param na roupa para tirar foto? Às vezes, assim, perguntam assim, mas para mim ainda é um pouco diferente, não é ainda normal. É, eu lembro que quando saiu a convocação, né, eu fui ver a lista das convocadas, e estava lá a Letícia Santos de Bragança Paulista. Eu falei, Bragança, o Rodrigo já tinha publicado uma matéria no Correio de Atibaia, falando que a Letícia era de Atibaia, daí eu fui pesquisar, de todos os perfis de biografia, estava a Bragança Paulista também, por quê? Boa pergunta, né, eu sabia. Quando eu olhei, falei, pô, Bragança Paulista, não, é Atibaia, né, eu até comentei, mas não mudaram, então, não sei o motivo, não sei porquê, sendo que todos os meus documentos de Atibaia, não sei de onde tiraram isso, mas tudo bem. Alguns lugares a gente já arrumou, no Wikipedia agora, Atibaia, a gente trocou lá já. Então, se alguém for pesquisar, já vai achar. Como você começou, assim, no futebol, o que te motivou, o quem te motivou? E eu sou lá de Bragança, fiquei sabendo que você treinou lá no Leque, né, no Legionários. Sim, eu treinei lá, foi pouco tempo, foi uns seis meses com os meninos, mas, assim, minha grande parte foi na escolinha do Big Soccer, aos oito anos eu comecei na escolinha de chute inicial do Corinthians, aí depois, bastante tempo no Big Soccer com os meninos, aí aos quinze anos fiz peneira no Palmeiras, aí que começou a minha trajetória no futebol profissional. E quem, assim, que te motivou, ou você viu os meninos jogando? É, foi na escola, foi até engraçado, assisti os meninos da quarta série jogando, e eles nunca deixavam a gente jogar, ainda mais primeira série, eu era da primeira série, eles meninos, e eu única menina, então eu pedi uma bola pra minha mãe. Ela me deu, eu comecei a levar pra escola, que eu era dono da bola, né, eu podia jogar. Aí, depois de um tempo, meu tio me colocou na escolinha, e meu pai começou a me incentivar bastante, que ele viu que eu tinha, que eu poderia me tornar melhor, e aí ele foi um grande incentivador pra mim, sempre me puxou, sempre, nunca me deixou cair, sempre buscando o meu limite, e minha mãe, por mais que não entendesse nada de futebol, eu tenho muito orgulho dela, porque ela nunca se impôs contra mim, ela sempre, nunca teve vergonha de falar, ah, minha filha joga futebol. Então, foi assim que começou, foi na escola. E as meninas, né, quando, crianças ainda, geralmente começam com os meninos, por não ter ainda tanta escolinha, assim, de futebol feminino, no caso. É, mas assim, essa é a minha humilde opinião, eu não ligo até os 13 anos, eu acho que tudo bem jogar com os meninos, por exemplo, eu joguei com os meninos até os 14 anos, eu não vejo problema, e é até bom isso, porque, sabe, você aprende... Tecnicamente, né? É, eu acho que não tem muita diferença até os 12, 13 anos. Claro que depois disso é importante ter a divisão, a separação. Quando você percebeu no Brasil, o primeiro time que você chegou no Brasil, percebeu, bom, aqui é um time profissional, eu vou conseguir evoluir, vou conseguir treinar, aprender mais. Bom, é, no Palmeiras a gente já tinha, assim, uma boa estrutura, só que ainda não recebia salário. É, quando eu cheguei no Santos, apesar de ter pouco tempo, 3, 4 meses, é, ali tinha uma estrutura, as meninas eram, tinham o seu salário, dava pra perceber que, que dava pras meninas evoluírem ali. É, aí no 15 de Piracicaba também, a gente tinha uma ótima estrutura, salário, é, no São José, principalmente, São José, principalmente naquela época, não sei agora, mas, é, fornecia tudo que um atleta precisar pra desenvolver. Então, eu acredito que, assim, no meu segundo ano, quando eu comecei a receber salário, que, que dava pra me desenvolver mais, né? Porque, aí não precisa ser mais bancada com a ajuda dos pais, essas coisas. Então, e você acha que foi o São José mesmo, o clube que te alavancou no esporte, né? Naquela temporada que vocês foram campeões mundiais, né? Sim, o título, né? Quando a gente ganha título, a gente fica marcado na história e cresce bastante. Então, foi um ano muito importante pra mim. E aí, depois teve também o Mundial Sub-20 e acabou tendo uma vitrine pra poder ir pro exterior. Então, aquele ano, no São José, 2014, foi um ano muito especial, que, com o título, alavancou bastante. A gente teve uma pergunta aqui do Tiago Eduardo, ele mandou uma pergunta pra gente, ele gostaria de saber de você, se você já trabalha pra ajudar o futebol feminino aqui em Itibaia, principalmente agora, que a visibilidade do futebol feminino está um pouco maior. Sim, com certeza. Se alguma menina precisar de alguma ajuda, alguma coisa assim, em que eu possa ajudar, gente, quando eu vier aqui pra Itibaia, claro que estou aberta pra isso, porque acho que a gente tem que ajudar uma a outra. Então, eu estou aberta pra isso. É, a gente sabe que a discrepância salarial, né, com o futebol masculino, o futebol feminino, é bastante grande. Mas hoje, uma profissional, assim, de futebol feminino, que acaba tendo a projeção que você teve na sua carreira, de jogar fora, consegue se bancar, assim, se manter? Tem uma estabilidade? Sim, principalmente lá, quando a gente tem uma estabilidade, principalmente lá fora, né? Aqui, alguns clubes conseguem te dar isso. Por exemplo, a gente tem Corinthians, Santos, mas ainda é muito pouco. Talvez, quatro, cinco clubes, a gente precisa de mais. E, com certeza, eu consigo ajudar a minha família. Inclusive, muitos dizem, ah, o futebol feminino não vira nada. Tanto que não vira nada que hoje eu tive a oportunidade de dar pros meus pais uma casa, um lugar melhor pra eles morarem. Aprendi a falar inglês, alemão, coisa que eu não teria essa oportunidade se eu não jogasse futebol. Pudi conhecer alguns países, conhecer pessoas, assim, incríveis, através do futebol feminino. É claro que hoje tá crescendo ainda mais, ainda mais com essa visibilidade da Copa, acredito, a esperança, pelo menos, é que melhore ainda mais, né? Pelo menos, se regularize o calendário e, com certeza, vai nos ajudar. Olá, Rodrigo Seixas, olá, Letícia. Infelizmente, eu não pude estar aí presente pra entrevista por conta da Copa América, da Correia da Copa América. E vou fazer algumas perguntas aí pra Letícia, Rodrigo. Primeiro, sobre o futebol feminino em geral, né? Eu acompanho bastante o futebol feminino, principalmente nas competições nacionais e o Campeonato Paulista. E, Letícia, tipo, é uma coisa muito incuriosa, porque nesse Mundial, pela primeira vez, a Globo transmitiu ao vivo em rede nacional. E, anteriormente, sempre as transmissões foram da Bandeirantes. E tem um fenômeno que aconteceu aqui, que muito... O que passou aqui, nesse período desse Mundial, foi muita gente que acompanha pela primeira vez e teve muita lacração, por exemplo, de grande parte de algumas pessoas da mídia e pessoas em redes sociais falando algumas coisas sobre o futebol feminino. e, praticamente, não acompanham o futebol feminino de fato no Brasil, né? Você pega, por exemplo, jogos que eu acompanho aí do Campeonato Paulista, feminino, desde as categorias de base até o profissional e competições da CBF, você vê uma média baixíssima dos jogos no estádio, né? A gente falando de clubes grandes aí, como Santos ou Corinthians, jogos no Parque São Jorge, você vê, no máximo, 200 pessoas. O brasileiro, ele não é acostumado ao futebol no geral, né? Ele vai nos jogos grandes, mas mesmo no futebol alternativo, no futebol das divisões de acesso do futebol masculino, você vê uma média muito pequena, né? E com o futebol feminino é a mesma coisa, né? Eu acho que até pior, né? Existe um grande preconceito, infelizmente, por algumas pessoas. E só que, nesse período agora desse Mundial, houve esse fenômeno. Muita gente falando besteira sobre o futebol feminino sem nunca ter acompanhado, né? E eu queria saber pra você, como que você analisa isso daí, sobre o problema que existe ainda do futebol feminino, dessa pouca procura do público no geral. E como você analisa, assim, e vê o futebol paulista e brasileiro nesse aspecto? Você já passou por clubes como o 15 de Piracicaba, clubes tradicionais, que você tem um pequeno tempo de investimento do futebol feminino. E só que, nesse período agora desse Mundial, houve esse fenômeno. Muita gente falando besteira sobre o futebol feminino sem nunca ter acompanhado, né? E eu queria saber pra você, como que você analisa isso daí, sobre o problema que existe ainda do futebol feminino, dessa pouca procura do público no geral. E como você analisa, assim, e vê o futebol paulista e brasileiro nesse aspecto? Você já passou por clubes como o 15 de Piracicaba, clubes tradicionais, que você tem um pequeno tempo de investimento do futebol feminino, e depois os clubes acabam não investindo mais, né? Aconteceu isso muitas vezes com muitos clubes aqui em São Paulo. E como você analisa essa questão do investimento do futebol feminino aqui no país? Bom, nós temos muitos talentos. O que a gente precisa é desenvolver. A diferença, por exemplo, na Europa, é que eles já têm o campeonato tudo regularizado, estável. Então, é estável lá. Então, a gente precisa também, isso no Brasil. Foi criada agora a Série A, a Série B, claro que eu acredito que faltam alguns detalhezinhos a serem melhorados, mas a partir do momento que isso vai ficar estável, e também concentrar também na base, que é muito importante, precisa desenvolver esse talento que a gente tem. A gente tem muitas meninas talentosas, mas precisa desenvolver. Eu acredito que a gente pode competir ainda mais forte com a Europa, até contra as Nortes-americanas. É, até falando sobre isso, a Copa do Mundo agora, nas quartas de final, não tinha nenhuma equipe sul-americana, né? A única equipe que não era europeia era os Estados Unidos. Então, assim, é um campeonato, assim, que acaba trazendo muito europeus ou países mais desenvolvidos, né? Sim, porque é justamente por causa disso. Por exemplo, aqui na parte da Sul-América, ainda é baixo, ainda não tem tanto investimento, ainda as coisas não são muito estáveis. Então, essa é a grande diferença, querendo ou não, quando você vai competir contra elas, isso faz diferença. Por mais que a gente tenha talento aqui, a gente precisa desenvolver, a gente precisa desenvolver atleta para se preparar, por exemplo, contra as europeias, que tem já um campeonato, um calendário todo definido. Isso, com certeza, faz diferença. Você pega os jogos na França, na Espanha, com públicos grandes também, com bom desenvolvimento, sei lá, o time do Lyon super forte, com tradição agora já no futebol feminino, assim, é um outro patamar, né? Sim, com certeza. Por exemplo, a gente vê exemplos da Espanha e Itália. Há quatro anos atrás, eram seleções fracas. Eles investiram no campeonato nacional, agora está muito diferente, está muito forte o campeonato nacional deles, e a seleção acabou alavancando. Hoje você vê uma outra Espanha, apesar de ter caído nas oitavas, você vê uma outra Espanha e uma outra Itália, bem diferente de quatro anos atrás. Tudo isso com desenvolvendo a Liga Nacional. A gente ainda vai falar de Copa do Mundo, mas você notou também que a parte física da seleção brasileira estava um pouco abaixo das demais, ainda dentro do que a gente está falando, assim, de futebol em outros países, né? Principalmente no continente europeu, ser mais envolvido do que o nosso? É, assim, as europeias, elas, de forma assim, naturalmente, elas são mais fortes que a gente, né? A gente precisa trabalhar o dobro para ter o tanto de força que elas têm, para ser bem sincero. Mas, assim, eu acredito que, como o fato de a gente ter muitas atletas, cada uma em uma parte do mundo, algumas chegaram, por exemplo, no começo de temporada, outras chegaram no final de temporada, que foi o meu caso, de algumas das meninas que jogam na Europa. Então, dificulta um pouco para padronizar. Então, acho que isso também pesou um pouco, o fato de a gente também ter lesões, muitas meninas acabaram se machucando, eu acho que isso acabou dificultando, nos atrapalhando um pouco. É, o Brasil teve quatro jogadoras cortadas, né? Isso. Eu queria saber se você ficou com medo de perder uma vaga logo na Copa do Mundo, se machucar e perder a competição. Sim, eu fiquei com muito. Inclusive, há três meses, depois do amistoso contra a Escócia, poucas pessoas sabem, eu cheguei a me machucar. Tenho uma lesão, só que grau 1, na posterior esquerda, e eu fiquei com muito medo. Graças a Deus, só foi duas, três semanas, pude me recuperar tempo, e estar entre as convocadas. Mas, claro, no momento que eu senti ali na partida, simples de jogo, aquilo, já veio na minha cabeça, a Copa do Mundo. Então, nossa, tomar que não seja nada. E uma entrevista recente, eu ouvi também que você agradeceu, né? Uma pessoa, que foi a pessoa que talvez tenha te recuperado a tempo para a Copa do Mundo. Sim, o Sérgio Neri, fisioterapeuta Sérgio Neri. Sempre quando tenho a oportunidade, eu vou lá. Ele, por exemplo, em 2015, quando tive uma grave lesão no meu tornozelo, ele foi um cara que me reabilitou e me deixou ainda mais preparada para a próxima temporada. Então, eu sempre, quando tenho a oportunidade, eu agradeço ele, porque foi um cara que me ajudou bastante e ainda me ajuda quando eu preciso. Uma das cortadas foi a Fabiana Simões, que também era lateral. Eu queria saber se o Vadão já tinha dito para vocês que você seria titular ou não, independentemente da lesão dela. Não, então, nos amistosos anteriores, eu vinha sendo titular porque a Fabiana estava machucada. Claro, ela é uma das jogadoras mais importantes que a gente tem. Ela tem uma grande história na seleção brasileira e quando houve o corte dela, claro que a gente sente falta de uma jogadora como ela. Mas, por exemplo, nós, atletas, a gente sempre treina e se prepara para jogar, independente até do clube isso. Então, quando ela se machucou, eu estava preparada para todo tipo de situação, para começar jogando, para entrar no decorrer dos jogos, ou, enfim, o que o professor Vadão precisasse. Então, eu estava preparada ali a qualquer momento, quando houve o corte, eu estava preparada para jogar também. Eu queria que você fizesse uma avaliação da sua Copa do Mundo e da seleção. Você acha que vocês conseguiram evoluir durante a competição? Você acha que, no momento atual do futebol brasileiro, é isso que vocês conseguem apresentar? Então, foi um pouco frustrante porque eu acredito que a nossa seleção pode ir até mais longe, pelo talento que a gente tem. A gente chegou na Copa do Mundo desacreditada, justamente pelos resultados negativos, eu até entendo isso, até nos frustrava pelos resultados, mas eu acredito que a gente saiu fortalecida, até eu uso essa frase da Tamiris, ela que usa essa frase, a gente saiu da Copa do Mundo fortalecida. A gente estava crescendo durante a competição, infelizmente, paramos na França e ainda foi um jogo que a gente poderia conquistar vitória. Foi coisa de detalhes, mas eu acredito que a gente poderia ir muito mais longe e a gente saiu muito fortalecida. Então, vocês perdendo para a França e a França, ontem, a gente está gravando o dia seguinte, ela perdeu para os Estados Unidos. No jogo contra a Itália, vocês ganharam de 1 a 0, só que se vocês tivessem ganhado de 2 a 0, vocês teriam caído na outra chave e teriam fugido, entre aspas, dos Estados Unidos e da França. Naquele final de jogo, o Vadão chegou a pedir para vocês atacarem, ele pediu para vocês se equarem, mas você saiu naquele final de jogo, né? É. Mas, assim, qual foi a estratégia do Vadão para aqueles minutos finais de jogo? Bom, então, a gente estava querendo buscar o gol, né? Justamente para ficar em primeiro lugar. ali, aquela parte da chave que a gente caiu era até brinco, vale da sombra da morte. Porque se você saía de um, já caiu o outro ainda mais difícil. Mas, é, mas a gente acabou não conseguindo. A Itália fez uma marcação, estava muito bem organizada em campo, estava difícil, furou o bloqueio delas para conquistar o segundo gol. E aí, a Austrália fez mais um gol contra a Jamar, que nos deixou em terceiro lugar. Então, é, a gente, porque ele disse que a gente tinha que pegar a França mesmo, mas a gente caiu em pé. E como foi para você, é, esse ambiente, né, de pegar logo a anfitriã na casa, o estádio lotado, né? Como que você, é, vislumbrou aquele momento ali, quando você entrou em campo? Então, eu acredito que a gente, em Brasília, a gente estava com, jogando sem pressão. Porque, acredito, contra a Itália, a gente se sentiu mais pressionado com o estado do resultado, do que com a própria França. Porque elas precisavam do resultado, elas estavam em casa, elas estavam com o estádio cheio, tudo para elas. E até antes da partida, a gente começou a sentir, assim, a energia positiva vindo do Brasil, dos torcedores que nos abraçaram. uma das atletas, não me engano, ali, disse assim, o estádio está cheio aqui de franceses, está todo mundo aqui torcendo pedras, mas a gente tem o dobro lá no Brasil com a gente. e aquilo foi de arrepiar, então, eu acredito que, com o fato de a gente ter entrado, a gente estava sem pressão nenhuma, a gente conseguiu jogar de igual, tranquilo, contra elas. Foi, estava o grupo todo, muito concentrado, muito comprometido com aquele jogo, então, foi, foi uma atmosfera incrível, até difícil, de explicar isso. Você estava falando da questão física das jogadoras, quando você vê uma jogadora como a Renan, francesa, muito mais alta do que você, assim, dá um certo medo, assim, numa jogada aérea, você pensa, putz, agora já é. Não, claro que ela tem um pouquinho de vantagem, né, um pouquinho só de vantagem nessa situação, mas, assim, como eu sou pequena, eu tento, pelo menos, pular junto, para poder atrapalhar alguma coisa, alguma coisa assim, porque é a única arma que eu tenho, tentar atrapalhar. Nesse jogo, você ficou muito perto da Alessoma, né, ela vinha pelo seu lado, eu queria saber qual que era a movimentação que a comissão pediu para você, porque ela, às vezes, vinha para o meio e você seguia ela, só que daí abriu o corredor para mais rir, né, então era uma dificuldade que você tem nesse jogo, né? Sim, eu até estava conversando bastante com a Ludmilla, porque as duas têm muito trozamento, faz muitos anos que elas jogam juntos no Leão, e é claro que a gente estuda elas antes da partida, a gente não chega lá sem saber muito bem as movimentações dela, e aí eu conversei com a Lud, ela vai sempre apoiar, ajudar a Alessoma, então você vai ter que me ajudar na marcação, porque senão ia ficar duas contra uma, então a Ludmilla fez muito bem nesse papel, às vezes, quando não dava tempo de avisar, até de escutar, a Lud escutar que ela estava entrando na linha da Ludmilla, então acabava seguindo a lateral e eu encostando na Alessoma, então, acredito que a Lud também me ajudou muito, foi muito bem nessa questão, e eu acredito que elas não tiveram tanta superioridade contra a gente. No outro lado, o lado da Tamir já foi o contrário, a Diany acabou passando várias vezes lá e o primeiro gol sai aí, na jogada desse gol você vem na sobra, mas não dá tempo de chegar, foi o maior problema do Brasil nesse jogo, você acha? É, a Diany é muito forte, então, e é muito difícil essa jogada no futebol, quando elas estão na linha de fundo e tocam para trás, nessa movimentação, ali não deu tempo porque eu estava na Alessomé e aí a menina estava bem, um pouco à minha frente, mas eu já estava com a Alessomé, eu tentei ainda chegar um pouco, mas não deu tempo, então, essa jogada é muito difícil, a gente, ali para a defesa é muito difícil, porque a gente tem que olhar a bola e a jogadora, para elas é mais fácil, só movimentar, então, foi, foi muito difícil mesmo aquela jogada, Muito se fala de falha, uma possível falha da Mônica no lance, você também vê desse jeito ou não? É mais uma fatalidade do que propriamente uma falha? Então, no ângulo que eu estava, porque nesse momento eu já estava fora, eu não cheguei a assistir o jogo de novo, deu a impressão que ela estava impedida, mas falaram que não, até porque acho que o VAR ia interferir, eu não lembro muito bem do lance, eu lembro que foi a falta, que a Mônica estava nela, mas eu não lembro tanto do posicionamento que ela estava da marcação, então é difícil eu comentar. Você também estava no lance do primeiro tempo em que teve o VAR, você está naquela jogada, o que vocês estavam pensando naquele momento? Vocês estavam achando que o gol ia ser do lado, não estavam achando? qual foi a sua visão do lance e do VAR, né? É, então, naquele lance foi um pouco até parecido com o primeiro gol da França, né? Eu estava um pouco atrás com a Le Somet, a menina saiu do primeiro pau e veio ali, eu tentei junto, trombamos eu, a Bárbara e a menina dali, só que uma surpresa que naquele momento muito grande foi que estava aquela confusão se é gol ou não é, a gente se reuniu e estava todo mundo muito tranquilo, ainda mais a Marta ali nos liderando, falando independente do que acontecer aqui, se vai ser gol ou não, vamos manter jogando do jeito que a gente está. A gente estava muito tranquila, independente do que acontecesse naquele momento e eu acho que o fato de não acontecer o gol ainda nos deu ainda mais motivação e confiança para continuar jogando. Você falou da Marta, né? Como que é atuar com uma atleta de tanta expressão e de tanta importância para o futebol, não só feminino, mas para o futebol brasileiro, dentro de campo, também a Cristiane, a Formiga, essa geração mais conhecida da seleção. Elas são líderes para a gente e depois desse mundial, claro, já admirava muito elas, agora eu admiro ainda mais porque naquela atmosfera de Copa do Mundo elas realmente estavam nos ajudando, sabe? A gente se uniu e elas foram líderes mesmo para a gente. Então, minha admiração agora para elas é além de só nossa, a Marta, seja a melhor do mundo, mas também da forma como elas nos ajudaram, nos envolveram para todo mundo ficar unido e em busca do objetivo. É maravilhoso jogar contra elas, aprende muito, parece até clichê falar, mas aprende muito quando está reunida com elas nos treinamentos, você vê o jeito que elas treinam, você sai muito, você aprende muito, você cresce muito. nos dois primeiros jogos teve um lance em cada um que originou pênalti, depois disso você parece que participou menos no ataque, mas isso eu acho que talvez tenha a ver mais com a Andressa Alves que acabou saindo do time, você acha que isso foi um problema? É, assim, a Andressa geralmente leva por dentro e passa bastante para mim a bola quando eu subo, né? Nos dois primeiros jogos eu tive mais oportunidade ali quando eu estava subindo de receber a bola, é claro, a Ludmilla já tem uma característica diferente, ela é muito rápida, às vezes não dá nem tempo de eu chegar junto lá no ataque, porque você lança uma bola para ela, ela já está lá no fundo já, para cruzar, às vezes não dá nem tempo, mas acho que cada jogo é um jogo, né? Tem certos jogos que a bola não vai tanto do lado direito, enfim, tem jogo que você tem que marcar mais, então acho que vai de cada situação. Antes da Copa, o UOL noticiou que vocês tiveram uma coisa que eles chamaram de pacto. Vocês se reuniram, conversaram, falaram que estavam achando do trabalho, do desenvolvimento do time, como é que foi esse papo que vocês tiveram? Ah, bom, a gente, por exemplo, com os resultados que a gente vinha vindo, ninguém lá estava satisfeito, até porque a gente sabia que a gente tinha talento e seleção para vencer as partidas, para chegar a uma final da Copa. Então a gente se reuniu, todo mundo focou o grupo realmente ficou fechado em prol desse objetivo. Acho que por isso que a gente até começou a crescer na competição. A Erika foi uma jogadora que também foi cortada e ela estava na zaga bem do seu lado e jogou a Kathleen. Você acha que fez muita diferença ou o sistema do Brasil era mais ou menos o mesmo então não fez tanto? Então a Erika passa muito experiência para a gente é uma jogadora que já disputou o Olimpíadas e o Mundial então ela jogou muito experiente ajuda até fora de campo foi muito importante que depois que ela machucou ela ficou conosco A Kathleen apesar de ela é jovem e tem muito ainda para crescer acredito que ela possa ser uma das melhores zagueiras só que ela fez um excelente mundial na minha opinião me ajudou muito ali do lado direito e substituiu muito bem a Erika E como é que era o ambiente lá? Quem que é as pessoas mais animadas? O que vocês faziam quando vocês estavam de folga? Porque no masculino a gente sabe que o pessoal toca violão joga videogame vocês fazem isso também? Então às vezes canta as meninas eu não canto muito porque não sei cantar não sei dançar eu só acho que a mais chata do grupo Quem puxa isso é a Marta? É a Marta sempre chega com o cavaquinho A Mônica canta muito bem às vezes ela pega o violão dela começa a cantar a gente se reúne começa a cantar junto com ela sabe é mais ou menos isso a gente quase não teve Essa copa teve a música tema da seleção brasileira que ficou nacionalmente conhecida Canta uma vez que já não sai mais Depois que vocês perderam o jogo a Marta falou muita coisa pra TV e foi interessante que ela falou muito sobre chorar no começo pra ficar feliz no final Você concorda com o discurso dela? Como repercutiu dentro do grupo o discurso dela? E eu acho que é esse o primordial a gente tem que chorar no começo pra sorrir no fim Quando eu digo isso é querer mais é treinar mais é se cuidar mais é estar pronta pra jogar 90 em mais 30 minutos quantos minutos for É isso que eu peço pras meninas Não vai ter uma formiga pra sempre Não vai ter uma Marta pra sempre Não vai ter uma Cristiane E o futebol feminino depende de vocês pra sobreviver Então pense nisso Valorize mais Chore no começo pra sorrir no fim Não, eu acho que ela foi muito sábia nas palavras dela Ela foi curta e bem objetiva Eu concordo com as palavras dela Eu acho que Por exemplo, é importante a gente valorizar o que a geração dela as outras gerações fizeram pra que hoje a gente pudesse estar tendo esse fruto um sábio joel feminino estar numa condição melhor É importante valorizar isso e valorizar sendo profissional se dedicando em todo momento até no seu tempo de descanso ser profissional Então é importante isso e que a gente leve todo dia isso não acaba esquecendo as palavras dela digo nós todos os atletas enfim porque eu acho que foi muito importante essa declaração dela Toda essa representatividade que a Marta tem não só dentro do futebol ela também tem esse lado que transmite essa questão da mulher da igualdade de gênero de toda a totalidade que envolve hoje politicamente socialmente falando ela transmite isso também pro grupo dentro do elenco gera alguma motivação em vocês ou muda alguma coisa? Sim, ela transmite isso em atitude da forma como ela vai vai pro treino tipo seis vezes melhor do mundo sabe a carreira que ela tem e ela vai pro treino como se fosse acho que o primeiro o primeiro treino dela o último treino dela aquilo aquela atitude ela com certeza nos envolve nos motiva muito mais ela é uma ela é uma grande vamos dizer assim ícone pra gente pro show feminino no jogo contra a França o último lance do primeiro tempo do segundo tempo no lance normal é a Marta roubando uma bola no campo de defesa ela é uma jogadora que é fora do normal sim isso que ela teve uma lesão se recuperou a tempo até pro segundo jogo da copa e assim em curto período ela poder por exemplo poder assim essa valência física dela né tipo pouco tempo de recuperação que ela teve vindo machucada e mesmo assim conseguir ajudar na marcação o certo é ela ficar mais à frente pelo talento dela e ela poder voltar com o maior prazer em ajudar a gente lá atrás em recuperar a bola a gente olha admira e nos deixa até de boca aberta com tudo isso a Rapinoe ela marcou dois gols ontem eliminando a França e ela é uma jogadora muito diferente não só na questão técnica que ela é muito boa como ela também defende a causa LGBT ela luta por dependentes químicos direitos das mulheres tudo e ela chegou até a arrumar confusão com o Trump essa semana falando que não é pra casa branca tudo eu quero saber se na seleção chegou a cogitar se o Brasil iria visitar o presidente aqui se vocês fariam isso se não fariam como é que estava essa relação da CBF com a presidência bom então a gente chegou bem cansada então a gente acabou não tendo essa condição mas a gente não acabou mantendo essa condição a gente estava muito cansada a pergunta Rodrigo pra Letícia é sobre o futuro do futebol feminino da seleção feminina da próxima geração a gente teve sua primeira participação em mundiais aí na França eu gostaria de saber na sua opinião Letícia sobre o que o que espera sobre essa próxima geração de jogadoras para o futuro para o nosso elenco da Screte Canarim eu queria saber sobre sua opinião sobre isso porque em questão de desempenho o Brasil fez uma campanha muito triste no Mundial Feminino Sub-17 no ano passado eu pude acompanhar no Uruguai assistir todas as seleções no Mundial no Uruguai Sub-17 e ter uma análise sobre o futebol sul-americano no geral foi bem triste teve três participantes o Uruguai como um país sede e o Brasil e a Colômbia classificando para esse Mundial e os três representantes sul-americanos não passaram da primeira fase o Brasil teve campanhas bem ruins perdendo para o México e o Maldonado que eu pude acompanhar esse jogo e a gente vê isso já é histórico uma diferença brutal do futebol europeu ou do continente norte-americano com o Canadá com os Estados Unidos perante o futebol sul-americano se você vê a questão sobre investimento de 4G de base é é bem precário no Brasil e e nos nossos vizinhos como o Uruguai como a Argentina né como que você vê o futuro da geração da seleção brasileira e do futebol brasileiro em geral e e você vê alguns poucos trabalhos aqui no Brasil de assim de muito investimento para a categoria de base um trabalho sobre a base por exemplo centro olímpico que que foca muito no futebol feminino investe muito no futebol feminino mesmo nos últimos anos ainda fazendo em competições profissionais não terem feito uma boa campanha no Campeonato Paulista mas o que é de esperar o que a gente pode esperar sobre sobre o futuro da seleção brasileira e do futebol feminino bom acho que depois desse mundial a gente não ganhou medalha que era o principal objetivo mas a gente ganhou uma outra questão que eu acho que até um pouco mais importante acho que a população inteira o Brasil inteiro nos vê agora como atleta não mais aquelas coitadinhas do futebol feminino aquele mimimi todo e vê a gente como atleta então a minha espera eu acredito que se continuar tendo visibilidade o campeonato nacional se ficar estável eu acredito e ter bastante marketing eu acredito que as pessoas vão continuar indo nos estádios por exemplo um jogo contra Santos e Corinthians acho que pode haver mais público as pessoas vão se interessar porque é um jogo grande nacional mas tem que ter marketing as pessoas precisam saber às vezes elas não sabem vai ter jogo campeonato paulista ou do brasileiro ali em São Paulo elas não sabem então acho que precisa continuar tendo essa visibilidade se as pessoas souberem que vai ter o jogo acho que elas vão vão assistir as partidas então que continue isso agora que as pessoas nos veem como atletas essa é a nossa esperança o Mundial deu boas audiências o jogo contra a França bateu 35 pontos que o jogo do Brasil masculino deu 38 então assim vocês estavam mais ou menos no mesmo nível de público então acho que a gente agora não precisa provar mais que o futebol pode dar certo eu acho que assim já é certeza pode sim dar certo agora se tiver mais empresas marketing a mídia continuar dando visibilidade e claro a competição nacional que eu continuo falando porque acho que a raiz está nos clubes quando o clube tem boa estrutura os atletas conseguem se desenvolver melhor e aí a liga nacional fica forte eu acho que se continuar isso aí tem tudo para o público também e assistir os jogos dos clubes você já falou bastante do futebol europeu mas assim como que você vê os seus últimos anos lá você desenvolveu muito como jogadora tecnicamente taticamente sim com certeza a gente aprende muito principalmente assim quando eu fui para a Noruega aprendi mais na parte de tipo valência física na Alemanha ainda mais a parte tática e técnica porque é um futebol simples mais rápido do mini toca rápido bastante movimentação então eu acredito que evolui muito depois que fui para lá e posso aprender ainda mais porque eu preciso aprender ainda mais melhorar alguns detalhezinhos então eu acho que o fato de permanecer lá vai me ajudar muito agora você vai para o Frankfurt que é um time campeão da Liga dos Campeões é um time campeão alemão você acha que você está conseguindo crescer na carreira está ficando com cada vez mais destaque e agora um time mais tradicional na Alemanha sim, sim eu estou muito feliz em jogar no Frankfurt até como você disse é um dos maiores vencedores da Alemanha um dos mais vencedores da Alemanha nos últimos dois anos não brigou muito por título até porque perdeu muita jogadora para outros clubes mas eles estão querendo voltar se fortalecer para voltar a conquistar novamente e estou muito feliz com o projeto quando o treinador veio conversar comigo estou muito feliz e animada para esse novo desafio qual é o sonho da Letícia? o que você almeja o nível máximo na carreira? eu acho que é difícil o máximo acho que você tem vários objetivos sempre quero jogar Champions League quero ir para a Olimpíada tem que continuar trabalhando o trabalho não para e ser campeão também não só ir para a Olimpíada não só participar da Copa do Mundo mas chegar a jogar final ser campeão não para talvez se a gente ganhar vai melhorar ainda mais não por causa disso mas porque a gente merece ser campeão acho que a nossa seleção merece esse título de expressão de uma Olimpíada ou Mundial não sei se você já viu essa foto demais né você já foi uma dessas meninas hoje você olhando para essa foto imaginando o seu passado quando você tinha essa idade olhava assim para os jogadores você tem orgulho de onde você já chegou e onde você ainda pode chegar? sim com certeza eu confesso que às vezes até olho assim ainda para a Cris para a Marta para a Formiga porque são jogadores por exemplo em 2007 eu vou assistindo elas disputando o Mundial conquistaram a medalha de prata e eu sempre com aquela visão visualizando aquilo treinando visualizando aquilo na minha mente que o Mundial essas meninas e depois de um certo tempo estar com elas juntos na seleção brigando pela mesma causa para sabe representar as companheiras de trabalho é incrível então está aí a gente chega ao nosso final aqui desse bate-papo legal com a Letícia primeiramente parabéns por tudo o que envolveu essa Copa do Mundo pela sua carreira pela transferência agora ao Frankfurt e obrigado por ter aceitado o convite e batido esse papo aqui conosco é primeiramente eu que agradeço pelo convite foi um ótimo bate-papo com vocês e o trabalho não para tem que continuar sempre o que continua antes de acabar a gente tem um presente aqui para a Letícia a gente tem um presentinho para a Letícia para parabenizar por tudo que já falamos muito obrigada tá certo esse foi mais um aqui bancada caipira a qualquer momento a gente volta com outro tema ou com outro convidado valeu valeu